Hoje nós vamos falar para você que quer saber mais sobre pessoa com deficiência PCD na sua organização. E a dúvida, que é muito comum, é o meu profissional precisa aceitar ser enquadrado como PCD pelo médico do trabalho? E a resposta é sim. Então, durante a consulta clínica ocupacional com o médico do trabalho, quando este médico identifica, diagnostica alguma condição que enquadre este profissional como pessoa com deficiência, neste momento o médico deve perguntar ao profissional, ao funcionário, ao paciente à sua frente, se este concorda com o enquadramento como pessoa com deficiência PCD. Se o funcionário se negar a ser enquadrado no rol de pessoas com deficiência na organização, ele não pode ser enquadrado. Então, é fundamental, inclusive, que no termo de enquadramento de pessoa com deficiência, haja ali um campo para assinatura deste profissional. Lembrando que o termo, ele deve ser levado, inclusive, para a delegacia regional do trabalho. É importante que você, gestor, ofereça a possibilidade de tempo para a consulta com o médico do trabalho. Essa consulta deve ter um tempo adequado para que o médico consiga examinar, de fato, e identificar um indivíduo pessoa com deficiência. Por exemplo, um encurtamento de um dos membros, um indivíduo que tem uma anquilose de uma articulação, a ausência de uma parte dos dedos ou de uma mão. Então, ter um tempo para que o médico consiga examinar e, assim, identificar uma pessoa com deficiência. Imediatamente após o diagnóstico, o médico deve perguntar a este profissional se ele aceita ser enquadrado como pessoa com deficiência. E aceitando, ok, segue com os documentos comprobatórios, descrevendo com o maior detalhe possível as deficiências ou a deficiência encontrada no exame clínico. Se este profissional, se este funcionário não quiser participar do enquadramento de pessoa com deficiência, o processo deve parar imediatamente e, obviamente, o sigilo médico deve resguardar o diagnóstico desse profissional. Espero ter ajudado você que se preocupa com as questões de PCD na sua organização. E se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.